Não invista o seu dinheiro esse mês, espera a melhor oportunidade, espera os FIIs começarem a se recuperar, a Bolsa voltar a subir ou qualquer coisa desse tipo. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Foge, porque essa afirmação não faz nenhum sentido. Você tentar acertar o momento certo de investir, na média, não vai te trazer mais resultado. Inclusive vai te trazer mais risco, tanto em volatilidade quanto risco comportamental, de você estar sempre procurando qual é o melhor investimento naquele momento. Então qual é a solução? Qual é a melhor forma de investir? A solução passa por uma estratégia que é conhecida como Dollar Cost Average, que basicamente consiste em você investir todos os meses. Você vai definir uma data no mês e todos os meses você vai entrar na corretora, fazer o seu investimento e sair. Se você junta isso com construir uma carteira de investimentos, ou seja, ter vários diferentes ativos, onde cada mês você vai investir equilibrando esses ativos de maneira extremamente simples, gastando menos de 20 minutos por mês, aí que você aproveita do supra sumo. Você consegue mais resultado em relação ao risco e uma extrema segurança nos seus investimentos de maneira simples e prática. Eu sei que o Reels é muito corrido para te explicar tudo com detalhes, é por isso que toda terça-feira a gente está ao vivo, às 20 horas, em uma aula gratuita, te ensinando a investir da maneira como é bom para você e não para os bancos. Se é do seu interesse aprender a investir de verdade, toca no meu perfil, vai no link da bio, se cadastra, te espero ao vivo na próxima terça-feira. Tamo junto e até lá.